Fala aí galera, aqui que tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações da versão japonesa do Dragon Ball Zurokan Battle Dessa vez pessoal eu quero falar sobre essa imagem aqui, o Scan da V-Jump Foi liberado aí já tem alguns bons dias Mas com aquela coisa do Heroes, né, acabou ficando bem ofuscado Então vou aproveitar esse vídeo pra falar sobre isso, né E dissecar um pouquinho esse assunto aí sobre o anúncio da próxima Dokkan Fest, né Que virá para a versão japonesa Mas primeiro eu queria só fazer um agradecimento rápido a todos aí que mandaram mensagem, né Por conta dos 10 mil inscritos aqui do canal Então recebi várias aí aqui pelo YouTube, né, pelas redes sociais Então valeu mesmo pessoal, tamo junto e vamos que vamos Mas sobre a questão aqui que eu falei pra vocês É o Bow Jack, né, então acho que a maioria deve estar ligado Se você não estiver atento, então a questão é essa Card do Bow Jack com transformação será a próxima Dokkan Fest Aí da versão japonesa Então é isso que já era certo, né Tipo na questão de ter um dia, né, um card Uma variação desse personagem como um card exclusivo E chegou o momento, finalmente Então nós temos o Bow Jack aí normal E através da Active Skill temos o Bow Jack Full Power Então é bem importante porque a única representação séria, né, desse card é o LR, né E é um card que é bem complicado por conta dos links Então você não tem ali um cara certo e não é tão natural, né, você utilizar ele como parceiro Tem as variações dele próprio, né, o Bow Jack Full Power Também tem o Bow Jack aí normalzão, que a gente vai falar depois Mas não são cards muito bons Então você tem ali um card bacana Mas que fica meio perdido, né, tá meio ali isolado, meio solitário Diferente de outros vários, até mesmo vilões, né Em que tem facilmente alguém que possa ser utilizado junto Até mesmo um time inteiro, né, que possa ser utilizado ali em conjunto E no caso do Bow Jack nunca teve isso Então, talvez agora a gente possa ver mesmo Não só esse novo card, é claro que vai ser bem consistente, né, bem poderoso Mas o verdadeiro potencial do LR, né Porque aí vai poder trazer, né, com mais tranquilidade Todo esse potencial, né, toda essa capacidade do card LR do Bow Jack Que já está no jogo aí há bastante tempo E é um card muito bom, né Ele participa de várias categorias Várias categorias importantes aí de... Principalmente na questão de vilões, né, movie bosses Tem o Time Travelers Acho que o Terrifying Concurse também, ele participa, enfim Mas o principal ponto, na verdade, pelo menos pra mim É a questão de ter alguém pra usar junto com o LR Mas claro que esse cara aqui por si só Vai resolver, né, vai tomar conta aí da parada Então, a questão é essa Temos aqui os desenhos dele, né Então, aqui a... Como ele virá no Summon, na realidade, SSR Aqui o Dokkan Awakened E através da ActiveSkill, Bow Jack Full Power Então, todos os desenhos aqui representados aqui por ele Tem também anunciado aqui um card da Zangia Então, talvez, né, possivelmente vai ser o card que acompanhará o Bow Jack no seu banner Então, como é natural, né, das Dokkan Festas, né Temos ali um card não exclusivo Que vem junto, né Daquele card principal E tem a ver, né Tem uma relação E aqui faz muito sentido, né O cardzinho dela Tinha um outro, mas era um SSR de Summon com o Dokkan Awakened Enfim, não dá pra levar a sério Mas, agora, esse cardzinho SSR Vai ser bem interessante Até por esse conjunto, né Que eu falei De fornecer links pra ele Então, com certeza vai ter uma Uma similaridade ali muito grande Tem que ver qual vai ser a condição, né Da ActiveSkill dele Que esse é um ponto Que em alguns casos preocupa, né Que eles colocam ali umas condições um pouco complicadas de atingir, né Não tão fáceis, não tão naturais Mas, esperamos que seja Aí algo tranquilo Pra ter mesmo esse Essa avalanche aí de poder Que esse card certamente trará Então, essa única página aqui da VJump Traz essas imagens, né E essa confirmação Então, isso deve acontecer Aí no começo do mês de dezembro Ali na primeira semana Ou... Entre os dez primeiros dias, né Eu diria Não sei ao certo o cronograma, né A questão de datas Mas, ali no mês de dezembro Comecinho Vai pintar E, inclusive, a gente vai poder ver mais detalhes Sobre o card em si E o que mais terá, né De repente, eles trazem Alguns cards gratuitos, né O restante da galera ali Da turma do Ball Jack Talvez eles possam fazer cards gratuitos, né Pra, justamente Integrar, né E ajudar Todo esse conjunto Aí do Ball Jack Então, enfim Se tiver realmente isso A gente vai Vai saber Nesse período Então, o que eu falei aqui Sobre os cards do Ball Jack Então, começando pelo LR Que eu destaquei bastante Então, foi aquilo que eu falei, ó Então, além das categorias que eu citei, né E, realmente, o Terrifying Concurse Ele participa Tem o Resurrected E o Full Power Aí tem também o Diário de Forces Mas, foge um pouco aí do conceito, né Da questão Mas, essas outras categorias São muito boas Ele pode ser muito bem utilizado É, bem tranquilo Principalmente É... Eu diria Terrifying Concurse Move Bosses E Resurrected Acho que são situações mais Tranquilas Aí pra ele ser utilizado Tem outros cards, né Tem alguns suportes Que podem ajudar ele É... Enfim Outros vilões Que tornam ele aí Mais interessante E ainda mais consistente E... É... Enfim É um card que Mesmo antigo A gente percebe aqui, ó Ele foi lançado Já tem 3 anos Que foi lançado Aí originalmente Na versão japonesa Mas, ainda tem uma qualidade Muito grande É... Causa bastante dano Tem um negócio bem interessante Que no Ultra Super Ataque Ele aumenta O ataque dos aliados Extreme Em 40% Então nós temos O Super Vígito AGL Com Extrames Awaken Que faz isso Em 35% Então esse Já fazia isso No Ultra Super Ataque Com 40% Claro que pra aliados Extreme Mas é um valor Bem... É... Considerável E a passiva dele É... 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 Na batalha O que de repente Vem a acontecer Ele vai mudando Aí a... A sua projeção Né? E vai equilibrando Esses valores Né? Deixando um pouquinho mais Pra ataque Um pouquinho mais Pra defesa E... E... Pelo fato Né? Tem essa questão Do cálculo aqui Ele acaba Gerando um aumento Mais interessante Tem... Tem até essa fórmula Aqui Que eu já tentei Entender Mas tipo Foda-se Vamos na sorte Mesmo Então É... Você pode até Ter um parâmetro Mas é difícil Até mesmo na batalha Você ficar pensando Puta Aqui ele vai ganhar Mais 50% de defesa Vai ganhar Mais 30% de ataque Então tipo É... É complicado Você vai mesmo No... No... No dane-se E... E já era Mas... É... Ele chega A valores aí Bem interessantes Claro que não é tão simples Ter ele com bastante investimento Né? Eu... Eu consegui uma cópia Dele É... Mas acabei deixando Como parceiro De... De Lynx Mas... É... Claro que 100% Ele vai atuar Como um card atual Né? Isso também é fácil Né? Tá no máximo É o mínimo Que a gente espera Mas enfim É... A questão é o que eu falei É um card que ainda tem É... Envelheceu bem A questão é essa Ela tem utilidade Aí no jogo E aí o... Os outros São os Balljack Full Power Que são 3 Né? Nós temos o STR Que vem do Dokkan Awaken Desse SR Então já Fica ali Né? Mais ou menos Então tem o primeiro Dokkan Awaken E tem o outro Então tipo Extreme Damage Né? Não é nem Supreme Se vier a ter um X-Terms Awaken Beleza Vai ficar legal É... Não tem defesa na passiva Então... E valores muito baixos Né? Então tipo É mais pela brincadeira É pela coleção É... O AGL Que era o outro Assim mais interessante Mas também Já tá super ultrapassado Né? Não tem nada de defesa na passiva Isso é inadmissível Atualmente no jogo É... E... Assim... Era o melhor parceiro pra ele Né? Pra você utilizar ali Nas categorias Né? Vários links em comum Mas é um card Que não dá pra ser utilizado Em qualquer situação Então o X-Terms Awaken Também salvaria E aí o que eu falei Né? Do parceiro de links dele Que é o... A raridade anterior, né? Do card LR Então ele sem o último Dokkan Awaken E aí... Funciona de maneira similar E a questão dos links É perfeita Ele compartilha No caso todos Os links Aí com São todos mesmo É... São todos aqui E aí o Legendary Power Claro fica Ali... É... A parte Mas... É... Esse card Faz com que o Bojack LR Seja mais Forte, né? Mais consistente Mais interessante Que aí... O grande problema dele É a questão de Ki A gente percebe que na... Na passiva dele Ele não tem... É... Muito... Na verdade não tem nenhum valor de Ki Somente pelos links mesmo Então fica dependente do Shatter the Limit Do Revival E acho que tem um outro também Aqui o The Hera Clan Que é mais dois de Ki Então... Essa dupla Gera seis de Ki Um pro outro Então no caso do LR Fica numa situação aí É... Muito boa E aí... É... Tinha também Um outro Que é esse... Esse Bojack Físico Que é do torneio E ele inclusive Que é bem bacana O torneio em que ele chegou Pelo menos no global, né? Foi bem disputado A galera foi bem louca aí Atrás dele Alguns pra deixar 100% Pelo menos dois caminhos abertos E... Só que ele não tem Dokkan Awakened Até o momento Então tipo... Não dá pra... Não dá pra brincar muito Aí com ele Mas é um bom card E claro Quando tiver o Dokkan Awakened O que é um fato Ele vai se tornar bem interessante Só que aí Já não vai ter tanta importância Porque O... O... O carinha aqui Já vai tomar a posição dele Então tipo Card do Okan Fest Um card do torneio Coitado, né? O do torneio não tem A mínima condição Mas... É... Não teve o Dokkan Awakened até agora Quando tiver Ela vai ficar Pra quem não conseguir o card De Dokkan Fest Né? Ou de repente Numa situação ou outra Em que Venha a ser mais interessante Mas enfim É... Seria também uma Uma possibilidade Uma opção Pra ser utilizado junto Com O próprio LR Né? Aqui tem o SSR Né? Do card LR E esse outro Babashop Que nem do Dokkan Awakened tem Então vocês veem que é É... É bem pouca, né? A estrutura, né? De... A variedade de cards Do... Do Bulljack E aí fica nesse... Nessa situação que eu falei pra vocês Não tem Quem possa ser utilizado Junto com O Bulljack LR E os capangas dele, né? A galera aí da... Da sua turma Também não tem cards É interessante, né? Os que tem São Dokkan Awakened De cards SR Então Não dá também pra considerar, né? E colocar De forma É... Pra levar a sério, né? Num time E aí Fica nesse... Nesse isolamento O card do Bulljack Então realmente Todo esse... Essa novidade aqui Vem pra ajudar esse cara E aí Né? Eu foquei muito no LR Mas também tem esse ponto É... Ele já vem Tendo um parceiro certo Então se você tiver o LR É que nem o... O Bills Se você tiver o Bills E o Ys LR Você tem ali Uma estrutura muito boa Pra ele ser aproveitado, né? Ser utilizado E com esse Bulljack É a mesma coisa É uma situação muito específica, né? Você tem que ter o card LR Mas Existindo essa possibilidade Você pode Utilizar de maneira É... Ideal Essa... Essa dupla Então É... É isso aí Eu achei interessante Tá? Esse... Esse anúncio aqui Do card do Bulljack Como eu falei Era... Esperado, né? Era natural que isso acontecesse Em algum momento Tá? É... Já teve com os outros Vilões de filmes Então não teria por que Não ter com o... O Bulljack E aí a questão é essa E abre uma outra Possibilidade De que Um card do... Do Gohan Super Saiyan 2, né? O... O... A contraparte, né? O rival aí do... Do Bulljack Seja traseiro também Então pode ser um card De repente LR Né? Daquele... Daquele Gohan Super Saiyan 2, né? No caso ali Era Gohan Yuff, né? Então Tem... Tem muita chance De que... De que possa acontecer isso Numa Legendary Summon Né? Numa situação assim Então... É... Como a gente já viu Em outros casos, né? Como eu falei Do Android 13 Foi exatamente Essa situação E foi justamente No final do ano passado Porque veio Aí no... Acho que foi justamente Em dezembro No começo de dezembro O Android 13 E aí Pra... Mais ali pelo período Do Natal Veio no caso Uma Dragon Rise Carnival Trazendo O Goku Super Saiyan LR É... Que é o... O rival Ali do Android 13 Então podemos Ter esse cenário Novamente Né? Nesse final de ano Da versão japonesa Então fique ligado Aí se você Curtiu esse filme Né? Se você Achar interessante As variações Desses personagens Você pode ficar ligado Aí porque Vai ter É... Possivelmente Algumas coisas Bem bacanas Nesse período Tá bom? Então nesse vídeo é isso Não tem mais O que acrescentar E... O que nos resta É esperar Né? Pra ter mais informações Aí do... Do Bojack Ver se de repente Traz uma nova categoria Né? Ficar naquela coisa de É... Trazer categorias novas E deixar de investir Nas que já existem Mas... Vamos aguardar Pra ver qual que vai ser O... O... A questão, né? Sobre... Sobre esse card Mas a princípio Já gostei Achei bem bacana Tá bom? Mas... É... 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 Comente o que você achou Desse card O que você espera dele Se achou interessante Né? Essa ideia De... De focar Justamente nesse personagem É... É... Não sei se ele é tão popular Né? No geral É... Também com a galera do Japão Então eu não sei Em que... Em que ranking Que posição que ele tá Nessa popularidade Mas... É... Acho que vai... Vai render aí um... Uma... Uma peça bem bacana Pra ser usada no jogo Tá bom? E se gostaram Não se esquece de deixar Que ele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aí aqui Falou E até a próxima